E aí pessoal, são todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só uma notícia aí urgente que acabou chegando aqui pra gente onde morre um amado ator que fez história com papéis de sucesso e público lamenta essa perda e diz, descansa em paz Bem, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam e ativem as notificações, deixe também o seu like Eu sou o Washington Lisboa e a partir de agora iremos falar aqui sobre a história desse grande e amado ator que nessa semana os admiradores de um renomado e querido ator se depararam com a triste notícia de sua perda ele que perdeu sua vida na última segunda-feira as informações deixaram os que acompanhavam sua carreira abalados o ator em questão que se tornou famoso por seus trabalhos nos filmes Missão Impossível nos anos 60 o responsável por trazer a notícia da morte à tona foi o publicitário do artista que confirmou a informação ao jornal The Hollywood Report de acordo com o portal o ator vinha travando uma luta contra o câncer no pâncreas doença bastante agressiva o ator foi a óbito em sua residência situada no Canadá ainda segundo o jornal americano olha só, o ator em questão que estamos falando aqui é Laurence Dunney que se tornou um dos grandes famosos por seus trabalhos em filmes de Hollywood como por exemplo em Missão Impossível olha aí pessoal, esse ator faleceu na companhia de sua esposa e outros parentes além das sequências de Missão Impossível ele também ainda atuou na produção de sucesso A Noiva de Chuck, que fez estreia no final dos anos 90 olha aí pessoal, mais informações não se esqueça de se inscrever em nosso canal ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que está rolando na web e informações em primeira mão deixe aí o seu like e também comentem se você conhecia esse ator eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo tchau, tchau pessoal